No início do primeiro filme, o Gandalf começa a suspeitar que o anel do Bilbo é um anel a tempos sumido. Depois que o Bilbo deixa o anel mágico pro seu sobrinho e parte pra Rivendell, o Gandalf conversa rapidamente com Frodo e parte. No filme a gente tem a impressão de que ele descobriu tudo muito rápido. Ele mostra ele nos livros, mostra ele cavalgando e em seguida ele tá de volta, contando a história pro Frodo. Mas na verdade, se passaram 17 anos. Foram 17 anos dando o Google pra descobrir que sim, aquele era um anel forjado pelo Sauron na Montanha da Perdição. Três anos depois que o Bilbo foi encontrar os elfos, o mago retornou ao condado pra examinar o Frodo de perto. Ele vê com a saúde do Frodo e como o anel tava afetando ele, porque ele ainda não tinha certeza. O Gandalf logo percebeu que o líder da sua ordem, o Saruman, não ia lhe fornecer nenhuma informação útil sobre o paradeiro da joia do Sauron. E foi por isso que ele resolveu buscar por conta própria. E começou indo pra Minas Tirith, pra ler o que o Isildur tinha escrito sobre como ele conseguiu o anel e como ele afetava o portador. Depois o Aragorn consegue capturar o Gollum nas Terras Ermas. E aí depois de interrogar a criatura ficaram poucas dúvidas. Eles souberam que ele encontrou nas profundezas do rio Anduin, bem perto de onde o Isildur foi executado em uma emboscada. Capturar o Gollum foi crucial pra eles entenderem como o anel passou do Sauron pro Isildur, depois pro Gollum, depois pro Bilbo até chegar no Frodo. Com 99,9% de certeza de que aquele era um anel, só restava realizar um último teste. O Gandalf tinha lido nos pergaminhos do Isildur que as escritas haviam sumido e que o fogo poderia revelar. E aí, tcharam! De novo, isso é escrito com mais detalhes nos livros. No filme a gente tem a impressão de que foi tudo muito rápido. Ele descobriu, saiu do condado, voltou, contou a história e eles resolveram partir. Mas não foi bem assim. Foram 17 anos até fugir de casa e virar Natasha. Quer dizer, como diria o Tim Maia, leia o livro. Hoje essa é a curiosidade e a diferença dessa relação entre o livro e os filmes. Assim que eu lembrar ou tiver tempo de fazer outros vídeos sobre isso, eu trago aqui. Obrigado por assistir e até mais ver. Abraço!